Sejam bem-vindos ao novo portal da Champions Factory E já de primeira vocês já podem ver a TV Champions Factory Onde será exibida várias entrevistas que fiz na Holanda Com grandes atletas como Sam Shields, Peter Arts, Andy Sauer, Remy Boniasky Entre outros grandes atletas Iremos fazer também, apresentar entrevistas com os grandes treinadores Como Mike, da Academia Mike Gim, Shiham Tonheri, da Academia Shakurik André Manar, da Academia Megiro Gim, Ivan Impoliti, da Academia Voz Gim Entre outros grandes treinadores Além disso, também iremos exibir treinamentos aqui dentro do nosso site da Champions Factory Na TV que vocês estão assistindo nesse momento Após todas as entrevistas da primeira fase, iremos exibir a dos atletas Que será decidida pela votação das enquetes que temos aqui abaixo Do lado direito, você poderá escolher qual é a entrevista que você quer ver primeiro E com a votação, percentualmente, será colocada as primeiras Na segunda fase, teremos as entrevistas dos treinadores Que da mesma forma, será apresentado nas enquetes E você decidirá qual será as primeiras que você quer assistir Até as últimas entrevistas que você poderá assistir Após o final das duas fases de entrevistas, iremos exibir tudo sobre o Pó Pramu Camp Iremos colocar como é o dormitório do Pó Pramu Camp O refeitório onde é feita as detenções A parte de treinamento, toda a infraestrutura do Camp Quando estive na Tailândia e pude filmar com exclusividade Já que eles proíbem fazer qualquer tipo de filmagem Isso é especial para vocês Temos aqui do nosso lado direito o menu Esse menu você pode ver um pouco sobre a história do Muay Thai no Brasil Como começou a história do Muay Thai no mundo Temos sobre a Confederação Brasileira de Muay Thai Um pouco sobre a minha carreira Quer dizer, você pode dar uma volta, você vai conhecer um pouco mais Uma galeria de fotos com mais de 800 fotos Do nosso lado esquerdo temos nossos parceiros Que estão nos apoiando nesse grande projeto Eles acreditam nessa empreitada que a Champions Track está colocando Abaixo aqui, vocês podem ver as notícias No menu de notícias Onde você poderá ver todas as notícias novas Que serão atualizadas diariamente É um prazer tê-los aqui Sejam mais que bem-vindos A Champions Track, o portal interativo Rush!